Oi, oi gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Malena. E no vídeo de hoje eu vou fazer várias coisinhas para arrumar, organizar um pouco minha vida, principalmente para o Volta às Aulas. Mas vocês vão ver que nesse vídeo de hoje vocês só não vão pegar várias dicas legais, como também vão acompanhar minha rotina produtiva de um dia muito cheio. Bom, a primeira coisa que eu fiz assim que eu acordei foi fazer minha skincare para já dar aquela despertada e depois eu ia começar o milagre da manhã. Eu comecei a ler o livro, O Milagre da Manhã, que ele basicamente diz que a gente precisa realizar seis práticas na primeira hora da nossa manhã. E teoricamente essas seis práticas vão te ajudar a você se tornar a pessoa que você precisa ser para conquistar, atrair e sustentar os sonhos e todo o sucesso que tu deseja para a tua vida. Bom, o primeiro passo, né, desses seis hábitos que eu gosto de fazer é o de meditar, de ficar em silêncio. Eu confesso que eu ainda estou me acostumando com isso, acho que é o quinto dia que eu estou, né, tentando praticar esses novos hábitos matinais. Mas mesmo fazendo pouco tempo eu já notei uma diferença bastante significativa ao decorrer dos meus dias. Como eu mostrei naquela lista do post-it, outras práticas, né, que fazem parte dessa rotina da manhã é você fazer afirmações, você fazer visualização, ler também, escrever e praticar algum tipo de atividade física. Aqui eu botei para eu ler por uns 15 minutinhos. O livro que eu estou lendo aqui no vídeo é justamente esse livro sobre o milagre da manhã e se vocês quiserem depois eu posso trazer um vídeo mais detalhado, né, sobre essa rotina da manhã, como praticar cada um desses hábitos. Então comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga esse vídeo. Uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer nas minhas leituras é justamente escrever post-its de insights que eu tenho durante a leitura e colar no livro ali, como vocês viram. E aqui eu já estava fazendo a parte de escrever no meu diário, que eu acho que é uma das minhas partes preferidas dessa nova rotinazinha da manhã. Eu simplesmente começo a escrever tudo que está na minha cabeça e, sei lá, a sensação é muito boa. Depois de ler o livro eu comecei a considerar, né, cumprir com essa rotina da manhã assim como algo relacionado em arrumar a minha vida. Porque é como se eu estivesse me preparando, focando no meu desenvolvimento pessoal, para que eu conseguisse ter disciplina, seguir minha rotina e assim futuramente conquistar todos os meus objetivos. Uma das coisas essenciais que eu também estou cuidando bastante é em relação à minha alimentação. Então eu já escrevi esse post-it com uma receitinha de panqueca de banana fit e botei debaixo da receita de bolo de caneca fit de chocolate também. E já deixei aqui na porta da geladeira para eu não me esquecer da receita. Bom, se eu queria arrumar a minha vida, o mínimo que devia estar arrumado também era o meu quarto e ele estava uma zona. Então eu dediquei um tempinho da minha manhã para arrumar o meu quarto também. Troquei os lençóis e arrumei toda a escrevaninha que estava bem bagunçada. Então gente, o dia de hoje é um dia dedicado para eu organizar a minha vida, principalmente na questão do volta às aulas da faculdade. Mas em outros sentidos também, como o milagre da manhã que eu falei para vocês. Eu basicamente estou tentando, aos poucos, arrumar a minha vida, organizar a minha vida para que eu tenha disciplina e para que eu me organize bem direitinho. Para eu conseguir cumprir com tudo que eu quero cumprir na minha rotina. Então primeiro, agora, eu estou arrumando minha vida para eu focar bastante em relação ao meu trabalho. Para que quando as minhas aulas comecem daqui a um mês, eu já esteja habituada em relação ao meu trabalho. Ao ponto de que a rotina da volta às aulas não atrabalhe tudo isso que eu desenvolvi, né? Todos esses hábitos e disciplina que eu desenvolvi durante as férias. Eu estou fazendo uma makezinha, tipo, mais elaborada do que eu geralmente faço. Porque hoje, além de estar gravando esse vídeo para o canal, eu também preciso gravar umas pubs, preciso gravar uns reels, outros vídeos para o YouTube. Hoje vai ser um dia de muita gravação, então já vou fazer uma make, assim, completa para o dia inteiro de gravação. Eu, assim, em relação a arrumar minha vida, eu acho que as férias é o momento perfeito para a gente fazer isso. Porque a gente tem tempo mais livre. E eu meio que já comecei, assim, aos poucos, né? Eu gosto de fazer tudo aos poucos. Então, ah, um dia eu foquei em arrumar minha vida em relação à organização do meu quarto. Eu fiz um geralzão no meu quarto e até saiu o vídeo aqui no canal. Hoje eu quero arrumar minha vida para o volta às aulas. Para eu não deixar para fazer isso, sabe, tipo, um dia antes das aulas voltarem, eu já quero deixar tudo pronto. E tudo organizado, porque depois eu vou ter preguiça de fazer. Sempre que eu faço, tipo, maquiai e fala, eu falo para vocês que eu não sou nem um pouco experte em maquiagem. Então, assim, essa é a terceira vez que eu estou tentando fazer um contorno na minha vida. Não me julguem. Inclusive, se alguém tiver uma dica, por favor, comenta aqui nos comentários que eu estou usando isso daqui como contorno. Eu não sei nem se isso daqui é um contorno. Se alguém tiver algum para me indicar qualquer coisa, estou aceitando dicas. Outra coisa que vocês vão perceber nesse vídeo é que eu vou usar muitos post-its. Eu amo usar post-its para absolutamente tudo na minha vida. Eu acho eles perfeitos para organizar, para lembretes, para eu me lembrar, para anotar, para tudo, gente. E dá para usar eles direitinho para a organização do volta às aulas, para várias outras coisas também. Mas vocês vão ver que para o vídeo de hoje eles vão ser extremamente úteis. Ó, esse daqui é o meu planejamento do dia. Como era um dia muito corrido hoje, eu peguei e fiz o planejamento mais detalhado nessa folhinha. Aqui tem tudo o que eu preciso fazer. E agora eu vou começar com a parte de organização do meu material. Para começar essa organização, primeiro eu vou fazer uma lista de tudo que eu quero fazer e organizar para o volta às aulas. Então eu vou pegar um dos meus novos post-its pautados, que é lançamento. Vou usar o verdinho, que eu ainda não usei ele. E vou fazer uma lista. Eu amo fazer listinhas de tarefas e esse novo lançamento da poxite é simplesmente perfeito para mim. Porque ele é pautado, tu faz várias listas e gruda na parede. E como ele tem uma cola super adesiva, ele fica grudado na parede e ele não cai. É simplesmente perfeito. E depois que tu não quiser mais essa lista, é só jogar fora, pegar outro poxite, fazer uma nova lista e colar na tua parede de novo. Como eu mostrei no vídeo do meu material escolar universitário de 2023, esse vai ser o caderno que eu vou usar esse ano para a faculdade. E o que eu quero fazer agora é personalizar as divisórias de cada matéria que eu vou cursar nesse semestre. Para quem não sabe, eu curso Geologia na faculdade. Estou indo para o meu quarto ano do curso. E esse semestre eu vou cursar recursos energéticos ou é metálicos? Eu não lembro. Tratamento de dados geológicos, mapeamento de terrenos cristalinos e está faltando uma matéria. Ah, é... Tópicos avançados em Geologia Estrutural e Geotectônica. Bom, a personalização das divisórias, na verdade, foi mais uma organização que eu fiz na primeira folha de cada uma das matérias que eu vou cursar no próximo semestre da faculdade. Para que nela eu organizasse todas as provas, os trabalhos que eu vou ter e as matérias que são dadas pelo professor. Para fazer isso eu quis usar os post-its, porque como eles são coloridos, dá para diferenciar bem, né, cada uma dessas coisas. Então usei um post-it para provas, outro post-it só para as matérias. E também aproveitei para enfeitar e fazer como se tivesse umas espirais, né, umas argolas saindo do post-it, como se fosse um caderno. Que eu acho que é um enfeite que fica super bonitinho. Vamos lá. A matéria que eu estava fazendo essa personalização é uma matéria que a gente acaba precisando ver vários desenhos como esses que estão ali. Então eu resolvi pegar um post-it transparente e passar o desenho que estava no livro, né, para esse post-it para eu botar ali na capa que eu fiz e enfeitar essa organização que eu estava fazendo para essa matéria. E eu tenho certeza que esse post-it vai me ajudar demais ao decorrer dessa matéria, porque com certeza o professor vai passar para a gente vários exemplos em desenhos. E assim vai ficar muito mais fácil de eu passar essas anotações e esses desenhos para o meu caderno. Tá, agora eu tive uma ideia muito legal. De outra coisa que eu quero fazer. A ideia simplesmente surgiu na minha cabeça e eu vou tentar montar um quadro na minha parede para eu organizar as tarefas, as coisas que eu preciso estudar de cada uma das matérias que eu vou cursar no próximo semestre da faculdade. Eu vou fazer o quadro nessa parede, que é a parede com mais espaço, assim, que eu tenho no meu quarto. Ela fica do lado do quadro de cortiça, perto da minha escriveninha. Então eu acho que ela é perfeita para que eu faça esse mural de tarefas e todo esse tipo de coisa. Para fazer esse mural, eu decidi abrir esse post-it. Ele vem com três cores e eu achei essa paleta de cores muito fofinha, eu gostei da combinação delas. Então eu vou usar ele para fazer o mural. Ah, e outra coisa é que como o post-it tem um super adesivo, eu posso colar na parede, na geladeira, em qualquer canto, assim, na vertical, que não corre o risco do post-it cair justamente pelo super adesivo. Então, gente, eles ficam grudados eternamente na parede do teu quarto. Gente, mudei de ideia. Eu ia fazer com essas três cores, mas agora eu estou mais afim de fazer com essas três cores. É porque são muitas cores, sério, o post-it tem muitas cores e são todas muito bonitas e eu fico indecisa. Mas tá, eu vou usar essas três. E eu acho que eu também vou usar esse laranja meio vermelhinho. Então eu vou usar essas quatro cores. Bom, o mural que eu decidi fazer é o mural com o método Kanban. Basicamente, você vai separar esse mural em três partes, onde você vai ter tarefas para fazer, que é a parte to do, tarefas que você está fazendo, que é o doing, e tarefas que você já concluiu, que você já conseguiu terminar, que você vai botar na área do done. Eu decidi que para cada uma das matérias que eu vou ter na faculdade, eu ia usar um post-it de uma cor diferente. Bom, é que eu fui escrevendo em cada post-it o nome de cada uma das matérias, que depois eu vou ter como uma legenda, mas quando as aulas começarem, em cada post-it vai estar escrito tarefas, provas que eu preciso estudar e esse tipo de coisa. Ao decorrer que eu for começando as tarefas, eu vou mudando os post-its de posição. Então aqui, por exemplo, digamos que em Recursos Metálicos eu já tinha começado uma tarefa e eu terminei ela. Aí eu mudei de lugar de doing pra done. Em to do, tinha uma tarefa que eu ainda não tinha começado, mas como eu comecei, agora eu movi ela de to do para doing. E assim por diante. Tá, mas agora o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer um cronograma da minha rotina, um cronograma de estudos pro próximo semestre de aulas. Então vamos lá. Eu vou usar como base esse daqui, que já tá pronto, mas eu vou fazer um do zero nessa folha quadriculada. Porque eu quero deixar na parede do meu quarto e eu acho que assim vai ficar mais bonito. Bom, como vocês viram aqui, eu tava começando a organizar o meu cronograma de estudos pra esse próximo semestre. Não só o cronograma de estudos, mas um cronograma de como eu imagino que vai ser a minha rotina. E a primeira coisa que eu faço é escrever as matérias, né, dos horários fixos que eu vou ter e que não vão mudar pra que depois, entre esses horários fixos, eu vá organizando outras tarefas e outras coisas que eu vou querer realizar durante a minha rotina. Vamos agora pra uma parte muito legal que a gente vai usar esses mini post-its que eu tenho. Você basicamente vai escrever algumas tarefas, né, dessas que tu vai realizar na tua rotina, mas que elas podem mudar. Porque assim, eu ainda não comecei com a minha rotina de volta às aulas, então eu imagino que as coisas possam funcionar desse jeito. Mas eu não tenho certeza, então eu prefiro colocar essas tarefas em post-it e depois ir trocando eles de lugar de acordo que eu for me adaptando. Gente, esse daqui foi o resultado do cronograma. E tudo que tá em post-it é porque eu ainda não tenho certeza se eu vou dedicar esse horário do dia pra essas tarefas exatamente. Isso eu vou saber melhor depois que as aulas começarem. Então eu botei em post-it pra que eu possa tirar e ir reorganizando, né, os horários de acordo com a minha rotina com o que eu vou vendo. O que eu botei agora é o que eu imagino que possa acontecer, mas que também pode ter mudanças. Pronto, consegui terminar de organizar e de arrumar toda a parte da minha vida relacionada ao volta às aulas. Agora o que eu queria fazer era organizar esses materiais no armário. Tipo, eu tenho essa caixa que tá cheia de post... Cheia de post-it e tá tudo muito bagunçado e eu quero arrumar agora. Bom, e apesar de muitos desses post-its terem sido recebidos, eu nunca deixei de usar post-it nos meus estudos desde o ensino fundamental. Ele não é só útil pra organizar, arrumar sua vida e fazer listas como eu mostrei aqui. Ele é útil pra muitas outras coisas também. Tenho usado muitos post-its também pras minhas leituras. Eu boto tantos post-its de marcar páginas, como também escrevo em sites e ideias que eu tive ao decorrer do livro e colo em cima. E também eu gosto de escrever frases, né, motivacionais de livros ou de coisas assim e colar perto da minha cama. Ó, bem aqui nesse cantinho tem várias frases motivacionais. Tá, mas vamos lá. De acordo com o planejamento do meu dia, que está aqui no meu planner... Eu ainda preciso gravar uma publi, editar essa publi e enviar essa publi pra aprovação hoje. Eu também preciso gravar a introdução de um outro vídeo pro meu canal do YouTube, que não é esse daqui. Preciso treinar depois do almoço, regar as pontinhas daqui de casa e arrumar minha mochila, porque hoje eu vou dormir na casa do meu namorado. Preciso treinar depois do almoço, regar as pontinhas daqui de casa. Gente, eu já consegui gravar o Reels depois do almoço, já editei e agora eu tô editando alguns stories de uma publi aqui pelo celular. Eu acabei demorando mais tempo do que eu imaginava, então não deu tempo de ir pra academia, agora são quase 3 horas da tarde. E eu vou ver se eu consigo terminar logo essas edições pra eu lavar a louça, regar e me arrumar pra ir pra casa do meu namorado. No final eu consegui fazer tudo e agora eu tô indo pra casa do meu namorado. Cachorro doido Gente, depois de uma hora de viagem andando de ônibus, cheguei aqui. E esse é o Luke, o cachorrinho do Gabs. Oi gente, esse daqui é meu namorado. Fala. Fala de novo. Não, não tem problema não, eu corto, vai, fala. E aí galera? Não, deixa eu falar de novo. Eu não sei falar. Gente, esse daqui é meu namorado, o nome dele é Gabriel. E aí gente? E é a primeira vez que ele está aparecendo aqui no canal. Olha o meu doguinho. Oficialmente como meu namorado. Faz dois meses só que a gente tá namorando. Gente, eu acabei esquecendo de encerrar o vídeo pra vocês. Eu tava lá aproveitando esse tempinho durante a semana com meu namorado. Porque às vezes na correria da semana, né, a gente acaba tendo pouco tempo assim pra realmente descansar. Mas graças à minha organização, da minha rotina e com a ajuda dos post-its também eu consegui me organizar e arranjar um tempinho pra eu passar um tempo com as pessoas que eu amo, com a minha família e tudo isso também. Mas então gente, esse daqui foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um beijo pra todos vocês e até a próxima!